Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa Música Música Um esgoto a céu aberto localizado na rua Arnaldo Rebelo com Leocádio Garcia tem prejudicado os moradores Um webespectador relatou a nossa equipe que a exposição do problema ocorre desde a última segunda-feira, 13 de fevereiro A chuva agrava ainda mais o problema, devido a falta de esgoamento correto da água pelos bueiros Música Música